Maduro anuncia quarentena, radical e consciente, de sete dias na Venezuela. Segundo o presidente, que pediu, disciplina máxima, país vive um alto patamar de infecções. A Venezuela adotará uma quarentena, radical e consciente, nas palavras do presidente Nicolas Maduro, por sete dias, de 17 a 23 de maio, para tentar conter o avanço da Covid-19. O anúncio foi feito por Maduro em uma rede social neste domingo, 17. Esta semana, de segunda, 17 de maio, a domingo, 23 de maio, haverá sete dias de quarentena radical e consciente, contemos a segunda onda da pandemia, no entanto, temos um alto patamar de infecções e é importante continuarmos nos cuidando. Disciplina máxima, escreveu. Maduro, entretanto, não detalhou o que será ou não permitido nesta quarentena. Segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, a Venezuela já registrou, até o momento, mais de 140 mil casos do novo coronavírus e mais de 1.300 mortes, políticos da oposição e pessoas da área da saúde, entretanto, questionam essas estatísticas com o argumento de que o número real é provavelmente muito maior devido à falta de testes. Em março deste ano, a Venezuela passou por um período de confinamento parecido, mais de 14 dias. Assista ao vídeo abaixo exibido pelo jornal Hoje no dia 22 de março. Maduro e sua esposa, Cilia Flores, receberam a primeira dose da vacina russa Sputnik V no começo de março, o presidente venezuelano disse que se sentiu, bem, após receber a injeção. Neste sábado 15, a Venezuela autorizou o uso da Sputnik Light, versão em uma dose da Sputnik V. Saiba mais sobre este imunizante aqui, o anúncio foi feito pelo Fundo Russo de Investimento Direto, RDIF, na sigla em inglês que é administrado pelo governo russo e financiou a criação do imunizante. Pesquisadores afirmaram que a vacina Light apresentou efetividade de mais de 79% na proteção contra a doença nos testes clínicos. O anúncio da nova versão do imunizante foi feito pela Rússia no dia 6 de maio. Vendido a um custo inferior ao US$ 10 a dose, o imunizante tem como foco os países que possuem taxas altas de infecção. De acordo com a Rússia, a versão Light é uma forma de fazer a vacina render mais.